A Câmara Municipal de Criciúma realizou audiência pública com o objetivo de criar a Semana Municipal de Conscientização da Saúde do Cérebro. O vereador Júlio Kaminski foi o proponente e junto com os componentes da mesa ressaltou a importância do assunto. Quantos idosos existem atualmente em Criciúma? A assistência social nos informa que são 61 mil idosos residentes no município. Daniela Aparecida é neuropsicopedagoga e especialista em ginástica para o cérebro e lembrou que os cuidados devem ser ao longo da vida. Nós estamos falando de um indivíduo que precisa ser cuidado durante todas as fases da sua vida. Não há como promover qualidade de vida na longevidade se nós não observarmos esse indivíduo desde os seus primeiros anos de vida. O médico neurologista Gustavo Cardoso apontou uma importante doença que atinge a população, principalmente os idosos. Há dados mostrando que a maioria dos pacientes com Alzheimer sequer tem o diagnóstico de Alzheimer no Brasil. Talvez a maior importância dessa semana seja um pouco da conscientização, no sentido de parar e pensar. Será que eu preciso fazer alguma coisa em relação ao esquecimento do meu pai, ao esquecimento de alguém da minha família? Outro grupo de pessoas para quem os especialistas olham com atenção quando o assunto é saúde do cérebro são as pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento. A infância é um período de ouro, o cérebro tem essa grande janela de neuroplasticidade gigante na infância, principalmente nos primeiros anos de vida. Essa neuroplasticidade não se perde, o idoso também tem esse cérebro plástico que também consegue aprender. Mas a gente sabe que a criança tem isso numa potencialidade tremenda. Então, estar atento aos transtornos que afetam o sistema nervoso central, a transtornos de aprendizagem, de déficit de atenção e do autismo especialmente.